Galera, seja muito bem-vindo ao canal WillUSA. Eu estou aqui hoje fazendo uma visita com o meu amigo Alcir, que me trouxe aqui na Lagoinha. Igreja muito conhecida, né Alcir? Conhecida no Brasil, principalmente no Orlando, maior. Tem no Rio de Janeiro também, né? Tem, Rio de Janeiro, vários lugares do Brasil. Ele falou que a irmã dele até inclusive frequenta essa mesma igreja lá no... Niterói. Lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Então vou mostrar pra vocês um pouco da estrutura da igreja, muito grande, né Alcir? Isso, a igreja totalmente estruturada. Estruturada, tá aqui também. Cadê a delegada? Delegada? Tá aqui também a Telminha. Vem conhecer, né Théo? Com a noção do tamanho do estacionamento. Chegamos agora, tava vazio, né Alcir? Vazio, porque o ponto inicia às 9h30. Rapidinho, em 10 minutos encheu o estacionamento. É, tá aí, ó. Olha como o Alcir tá elegante. Olha só. Olha como o cara tá elegante, a Telminha elegante. Vamos entrar, Théo? Sempre fui. Aí, ó. Lagoinha, Orlando. Vamos conhecer aqui a estrutura da igreja. Aí, tá aí lá, ó. Welcome to... Entrar aqui. Conhecer. Quantas vezes você já veio aqui, Alcir? Essa é a primeira vez junto contigo. Primeira vez? Você não tinha vindo antes? Ainda não. Ah, primeira vez. Mas já tinha ouvido falar. No Rio você já foi? No Rio sempre eu tô indo. Ah, no Rio você já foi? No Rio. Olha que legal, gente. Muita gente. Bom dia, obrigado. Sim. Eu quero. Olha que legal, gente. Tem a lanchonete. Tó. Aí, ó. Tá vendo? Olha só. Ali é a lanchonete, né, Alcir? Ah, sim. Ali é a lanchonete? É a lanchonete. Banheiro, né? Que legal. Sala para as crianças. Sala para as criançadas, ó. Eu come. Olha que legal, gente. Vamos entrar. Aqui é a sala para as crianças de 11 a 13 anos aqui da Rota. Lagoinha Kids. Oi. Lagoinha Kids. Oi, gente. Tudo bem? Oi, gente. Aqui é a salinha de 9, né? É. De 9 a 10 anos. Aqui é a entrada. Pode ser. Pode ser. Siga-me, siga-me Repasse com a minha vida Meu amor, você vive em mim Eu te agradeço, meu amor, você vive em mim Eu te agradeço, meu amor, você vive em mim Eu te agradeço, meu amor, você vive em mim Eu te agradeço, meu amor, você vive em mim Eu te agradeço, meu amor 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 Aleluia 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 Ele é a luz da luz Ele é Deus e Deus nos dá luz Estrela da manhã Estrela da manhã Levante as suas mãos, levante a sua voz Vamos desatar Ele é a luz da luz A estrela da manhã Levante as suas mãos Ele é a luz da luz A estrela da manhã Levante as suas mãos Ele é a luz da luz A estrela da manhã Levante as suas mãos Ele é a luz da luz A estrela da manhã Levante as suas mãos Levante as suas mãos Levante as suas mãos Levante as suas mãos Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL